Bom gurizada, tá todo mundo fazendo essa parada, então vamos testar aqui pra ver se é verdade mesmo, né cara? Vamos ver aí. Charlie, Charlie, o que que vai vir no próximo Em Busca do Enxame no meu canal? Porra, velho, até aqui, cara. Vai tomar no cu, velho. Puta merda. A minha mãe deixa.